Olha o seguinte, fiz o parkour em casa, vocês gostaram, então eu decidi repetir, como eu sou muito leite com pêra, eu fiz no condomínio. A parte legal, tem Black Friday lá na Trezecourt, olha esse boné, que insano. E tem muitos outros que vocês vão ver no meu Instagram, que tá aí no corpo da descrição, tem roupa regata que fica maneiro, parece que eu sou fortão, enfim, o link tá na descrição e a Trezecourt tá com Black Friday, muito obrigado Trezecourt pelos presentes, eu estou muito feliz, o link tá aí no topo da descrição, não vacila, que o Black Friday deles tá muito foda. E vamos continuar o parkour. Um parkour. Um parkour. Se vocês me perguntarem o que eu estou fazendo da minha vida, eu não sei, mas eu acho muito importante que esse vídeo tinha uma mensagem, que é de K3Score Time Black Friday. Além disso, eu queria só lembrar vocês, eu estou indo daqui, acho que em alguma semana, mais ou menos, lá na Caixa Postal buscar as coisas. Então, se você quiser me enviar alguma coisa, por favor, envia rápido, porque eu não quero chegar lá e, mas se eu chegar para o posto do correio e falar, bom, se eu vier aqui buscar minhas encomendas, ela vai falar, não tem nada, amigo, ninguém gosta de você. Eu vou ficar meio chateado, então, Caixa Postal está aí, link na K3Score, e eu espero que vocês tenham gostado. E se esse, o último vídeo bateu muito like, eu não faço ideia de quanto bateu, bateu quase 20 mil likes. Se esse vídeo chegar perto, ali vai 15 mil likes, é uma meta tranquila. Eu faço um outro parkour, mais ridículo, e vocês escolhem o lugar, mandem sugestões aí. O que eu estou fazendo da minha vida, eu não sei. Enfim, espero que tenham gostado.